Bom, pra você que não identificou o animal do vídeo e a parte do corpo dele que tá aparecendo, eu vou falar pra você logo. Aquele bicho ali do vídeo é um polvo e isso que tá aparecendo aqui é um de seus tentáculos. E cara, os tentáculos de um polvo são talvez os membros mais eficientes do reino animal. Isso porque ele pode exercer várias funções pro animal, inclusive a de paladar. Pois é, além da fixação que faz com que esse animal consiga se locomover e até pegar objetos, as ventosas também conseguem sentir o sabor das coisas. Cada uma dessas ventosas aqui contém quimio-receptores dentro delas que conseguem captar moléculas que podem fazer com que o animal sinta o sabor do que ele tá tocando. Ou seja, isso é muito legal porque só de tocar ele sabe se aquilo é comida ou não. E além dessa função incrível, ela também tem um poder de sucção muito forte. Então quando um polvo gruda numa pessoa, por exemplo, é muito difícil de tirar. Então também acaba sendo um excelente superpoder pra ele conseguir capturar presas. Outra coisa extremamente incrível que esses caras aqui conseguem fazer é a autotomia de seus braços. Isso quer dizer que caso ele seja atacado, ele pode se livrar de um desses braços, soltar mesmo. E o predador vai comer esse braço enquanto ele consegue fugir. E a parte incrível é que esse membro vai se regenerar, o braço vai voltar a ser como era, mano. É bizarro. E é por todos esses motivos que os tentáculos dos polvos são provavelmente os membros mais eficientes do reino animal.